Se você acha que vai ficar discutindo comigo aí nos comentários, se pode dançar ou se não pode dançar, nem perca o seu tempo, porque eu não quero nem saber disso. Olá meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Eu vou comentar hoje um trecho de um vídeo que eu recebi com uma fala de Gílio Tigheiros, que é o presidente da igreja cristã Maranata. Ele é presidente, ele é fundador e do nosso ponto de vista ele também é o dono da igreja. E isso, não estou fazendo nenhum tipo de brincadeira, estou apenas fazendo aqui uma menção àquilo que nós podemos compreender quando lemos o estatuto da igreja cristã Maranata. Tem um vídeo no canal para que você possa conferir o porquê de nós termos chegado a esta conclusão, tá ok? Bom, então, neste vídeo que eu recebi, eu não tenho a indicação do dia em que Gedeuti disse isso e nem do lugar, porque eu já recebi o trecho assim. Fiquei com receio até de passar, porque como eu não consegui fazer esta indicação, como faço normalmente nos meus vídeos, digo sempre de onde foi a fonte, onde a palavra foi dita, em que seminário, em que aula, mas aqui eu recebi já o trecho assim. O que eu pude fazer foi realmente olhar para o vídeo e assistir várias vezes para poder ter certeza de que realmente o movimento labial coincidia, na leitura labial, coincidia com aquilo que estava sendo dito. Ou seja, para que não houvesse a possibilidade de alguém ter colocado outras palavras na boca de Gedeuti. Então, tanto as palavras coincidiam com o que estava sendo dito, tanto a cadência e também até mesmo a gesticulação dele, tá ok? Eu, logicamente, eu não vou poder passar o vídeo aqui, porque a Igreja Maranata usa isso para poder derrubar o nosso canal, então eu vou passar apenas o áudio. E eu vou, então, apresentar para vocês aqui o que Gedeuti Gueiros, presidente da Igreja Maranata, falou sobre cristocentrismo. Vamos lá, vamos ouvir. A nossa igreja é cristocêntrica, olha aqui. Aí o camarada diz, cristocêntrica, ah, é. Então, tudo que você lê no Velho Testamento, que tem revelação, que vai para o Novo Testamento, está no Velho Testamento, você começa a descreer. Então, ele quer que você descreia na palavra. Cristocêntrico é a maior tolice que existe. Cristocêntrico é a maior tolice que existe. Cristocêntrico é a maior tolice que existe. A nossa igreja é cristocêntrica, olha aqui. Aí o camarada diz, cristocêntrica, ah, é. Então, tudo que você lê no Velho Testamento, que tem revelação, que vai para o Novo Testamento, está no Velho Testamento, você começa a descreer. Então, ele quer que você descreia na palavra. Cristocêntrico é a maior tolice que existe. Cristocêntrico é a maior tolice que existe. Cristocêntrico é a maior tolice que existe. A nossa igreja é cristocêntrica, olha aqui. Aí o camarada diz, cristocêntrica, ah, é. Então, tudo que você lê no Velho Testamento, que tem revelação, que vai para o Novo Testamento, está no Velho Testamento, você começa a descreer. Então, ele quer que você descreia na palavra. Cristocêntrico é a maior tolice que existe. Cristocêntrico é a maior tolice que existe. Cristocêntrico é a maior tolice que existe. Bom, este trechinho do vídeo, ele está no canal Manaim. Se você quiser realmente apenas o trechinho, você pode baixar ali do canal Manaim. Agora, é interessante que Gedeuti, ele vai falar de cristocentrismo, mas aparentemente o propósito é atingir uma igreja específica. Ao que me parece, não sei, provavelmente a igreja cristã reformada, do pastor Anchieta Carvalho, lembrei. Então, provavelmente o pastor ali da igreja cristã reformada, ele deve ter feito algum tipo de afirmação de que a nossa igreja é cristocêntrica ou que a igreja tem que ser cristocêntrica. Então, provavelmente a mensagem, essa fala de Gedeuti era para poder desacreditar ou apenas fazer uma crítica à igreja cristã reformada, do pastor Anchieta Carvalho. E aí ele monta esse argumento. O argumento dele foi o seguinte, vocês ouviram, vocês podem ouvir novamente quantas vezes quiser, para poder chegar às suas próprias conclusões. Mas, naquilo que eu escutei e que eu entendi, ele disse o seguinte, bom, cristocentrismo. Então, tem gente que está falando que a igreja é cristocêntrica, mas, tem uns camaradas que falam o seguinte, que aquilo que está no Velho Testamento e foi para o Novo Testamento como uma revelação de Deus, aquilo não é uma revelação de Deus ou provavelmente não está condizente com o contexto ou com o próprio texto do Velho Testamento. Então, esta pessoa que está fazendo isso está levando você a descrer na palavra de Deus. Seria mais ou menos isso. Ouça depois novamente e preste atenção em um detalhe. Qual é o detalhe? O que faz a igreja cristã maranata? Ela diz o seguinte, e isso vem, é lógico, de uma revelação além da letra de Gedeutigueiros, que é quem cria essas coisas dentro da igreja maranata. Então, ele diz o seguinte, Salomão é um tipo do Espírito Santo. Ótimo. Então, ele disse isso. E ele, então, está relacionando um fato, a vida e a obra de Salomão, no Velho Testamento, e lançando isso para o Novo Testamento, porque o Espírito Santo no Novo Testamento tem uma participação fundamental. E aí, ele diz assim, se você não crê nesta revelação, quer dizer, nesta transposição daquilo que eu disse que está no Velho e que foi revelado, que é apontando para exatamente aquilo que está no Novo, se você não aceita isso, então você está descrendo da palavra de Deus. Na verdade, o que está acontecendo é o seguinte, Gedeutigueiros está tentando fazer uma confusão na sua mente. Por quê? Porque o fato de você não acreditar que alguma coisa que está no Velho Testamento não corresponde àquilo que ele diz que é o que está no Novo Testamento, isso não significa que você não está crendo na palavra de Deus, isso significa que você não está crendo nesta revelação dele, que ele apresentou. E, provavelmente, você tem suas razões para não acreditar. Eu, por exemplo, não acredito e fiz um vídeo sobre isso, dizendo que Salomão não pode ser o tipo do Espírito Santo, por isso, por isso, por isso, por isso, eu apresento todas as razões. Então, aí eu, então, não creio na palavra? Então, ele faz essa confusão. Ele mistura, ele mistura aquilo que ele criou como uma revelação de Deus, como uma doutrina para a igreja, ele mistura com a própria palavra de Deus. E diz, se você não acredita naquilo que eu criei, então você não acredita na palavra de Deus. Ora, irmãos, você tem que crer no que está escrito ou que tem uma representação muito objetiva. Não é o caso de Salomão, eu estou dando apenas como exemplo. E se você não acreditar nisso, não significa que você não crê na palavra de Deus. Ao contrário, isso significa que você crê na palavra de Deus e que, por isso, você não aceita revelações, além da letra, que contrariam o que está escrito. Porque dizer que o Espírito Santo, Salomão é um tipo do Espírito Santo, é contrariar a própria história bíblica que está no Novo Testamento. Então, vejam que Gideuti faz essa ginástica e depois diz o seguinte, para tentar relacionar isto ao pastor Anchieta, que disse que a igreja é cristocêntrica. Estou supondo aqui que tenha sido o pastor Anchieta Carvalho que tenha dito isso. Mas, olhem só, no desejo de atingir uma outra pessoa, ele cria um negócio totalmente sem sentido. Aí ele pega, ah, porque o camarada que diz que o que está no Velho Testamento não é aquilo que eu disse que está no Novo Testamento, então ele não crê na palavra de Deus. Então, por isso, cristocentrismo é a maior bobagem que existe. Ou seja, uma coisa não tem nada a ver com a outra, está certo? Essa questão do que está no Velho para o que está no Novo, obviamente, Jesus tem a sua representação, porque as sombras estavam no Velho Testamento, mas ninguém questiona isso. Agora, obviamente, eu não vou ficar com a sombra se eu tenho a imagem real dos fatos. Então, isso está dito, inclusive, por Paulo. Olha, agora você tem a representação real dos fatos. Aqui está Jesus. Então, a sombra só serve para você poder dizer que realmente Jesus tinha sido, vamos dizer, apontado já desde os tempos antigos e que ele realmente é o Messias. Agora, se você acreditou que ele realmente é o Messias, então, se você fizer esse tipo de associação do Velho com o Novo ou não, para você é indiferente. Você crê que Jesus é o Messias? Pronto. Ah, então eu creio que Jesus é o Messias. Ah, mas você crê só porque tem uma história lá do Cordeiro, lá no ritual Levítico? Você crê por isso? Não. Eu sei que isso prova que realmente ele é o Messias. Isso era importante para os judeus. Isso era importante para os judeus, para que o judeu entendesse, o judeu entendesse que realmente Jesus era o Cordeiro de Deus. e Paulo insistentemente e Pedro também apresentavam Jesus nos olhos. Olha, está vendo? Aqueles que vocês mataram, este é o Messias, o Cristo, o ungido, o enviado. Então, agora, mas agora que eu acreditei, é indiferente você ficar fazendo esse tipo de relação com o passado. São sombras, você tem o real, você é creu. Agora, agora o que você deve fazer? Andar segundo os ensinamentos de Jesus Cristo. Se é que você creu. Entenderam? É simples assim. Aí ele cria tudo isso para poder simplesmente atacar uma pessoa. Aí entra a história do cristocentrismo pelo meio para ele dizer que é uma grande bobagem. Bom, talvez seja uma grande bobagem para quem substitui Cristo. Não é verdade? E eu fiz, inclusive, no videozinho que eu passei, eu coloquei uma... Vou mostrar para vocês. Eu fiz uma hierarquia da Igreja Cristã Maranata. Não sei se vocês conseguiram perceber ali no videozinho. Mas a hierarquia da Igreja Maranata é realmente... Cristo não está no centro. Cristo não é a pedra angular na Igreja Maranata. Por quê? Porque as coisas da Igreja Maranata funcionam assim. Primeiro, vocês lembram daquele ensinamento? Olha só. Dom espiritual é a coisa... É o Espírito Santo mandando a Igreja, ele dizendo tudo. Mas acontece o seguinte. Que o ministério, ou seja, eu estou acima de qualquer coisa que você diga que foi o Espírito Santo que falou. Então, o ministério está acima dos dons. Então, ele está dizendo o seguinte. Então, você tem o Espírito Santo, você tem dons espirituais, que ele diz que é o que está mandando a Igreja. Mas se ele, que é o ministério, entendeu? Pensar diferente, não interessa. Pode ter 500 mil visões e revelações aí que ele vai dizer, não, não é assim. Ponto final, acabou. Isso mostra que ele está acima do Espírito Santo de Deus, mas usa esta história do Espírito Santo de Deus para poder fazer com que as pessoas se conformem àquilo que ele diz que deve ser feito, porque ele está falando pelo Espírito Santo de Deus. Então, vejam só como é a hierarquia na Maranata. Você tem, aqui no topo, você tem o dono da Igreja Maranata, que é Gedeu Tigheiros, que é o presidente, que é o fundador. Então, ele é a única pessoa que, por exemplo, ele pode ser preso e não deixar de ser o dono da Igreja. Ele pode responder a um processo por diversos crimes e não ser afastado ou, enquanto a justiça determinou, ficou fora. Mas quando a justiça não tinha mais impedimentos, ele assume normalmente, como se nada tivesse acontecido, e ainda aponta para os outros e critica os outros, assim, sem o menor constrangimento. Então, para vocês verem que ele realmente é uma autoridade maior. Ninguém tira ele. O estatuto mostra isso. Ninguém pode tirar ele. Ninguém pode tirar a figura dele de dono da Igreja. Então, aqui está ele no topo. Ele é o centro de tudo. Vocês podem ver, eu vou até voltar aqui. Ele está na linha central daquilo que eu vou mostrar para vocês. Ele é o centro, a linha central entre ele e tudo mais, até chegar lá na base da pirâmide. Lá na base da pirâmide, você vai ter um membro que vai estar obedecendo as ordens de Gedeu Tighe. Ai da pessoa que não ficar ali assistindo um satélite dele no domingo. Ele vai dizer que o satélite cura. E que se você não assistir o satélite, você é um desobediente. Ele vai até dizer que os pastores estão atrapalhando você, que quer assistir o satélite, e o pastor não ligou o satélite. Então, Gedeu Tighe está aqui. É a linha espinha dorsal de tudo. Então, vamos lá. Vejam só. Nós temos, então, Gedeu Tigheiros. Um pouco abaixo de Gedeu Tigheiros tem o deus de Gedeu Tigheiros. É o deus que tomou o café com ele. Tem a história lá, onde ele mostra que o próprio deus foi lá tomar café com ele e dizer para ele, olha, você é o escolhido e você é o cara. Então, temos aqui, deus abaixo de Gedeu Tigheiros, porque realmente, deus pode dar quantas visões quiser, revelações, mandar um profeta lá. E se Gedeu Tigheiros falou, não, isso aí é mentira, pronto, acabou o final. Já mostrei até um vídeo dele fazendo isso com duas senhoras. Então, voltando aqui, temos, vejam só, Gedeu Tigheiros, aqui em linha com Deus, um pouquinho acima, claro. Depois, nós temos o conselho presbiteral, que pelo estatuto é um conselho apenas de natureza consultiva, ou seja, não manda nada, mas está ali para poder realmente fazer com que tudo pareça que foi, vamos dizer assim, decidido em um conjunto de pessoas que mandam ali na igreja por uma ação do Espírito Santo. Nada disso. Eles são um conselho consultivo. Se eles falarem uma coisa e Gedeu Tigheiros falar outra, vai prevalecer aquilo que Gedeu Tigheiros fala, porque formalmente, no estatuto da igreja, este é um conselho que não manda nada, que apenas pode dar ali algum palpite. E quem é que vai dar um palpite contra aquilo que Gedeu Tigheiros disse? Ninguém, não é verdade? Então, depois, nós temos aqui aquilo que eles chamam de obra do Espírito Santo, ou seja, o próprio Espírito Santo, que está abaixo, porque, afinal, Gedeu Tigheiros e seus conselheiros é realmente quem sabem de tudo, e eles estão acima do Espírito Santo, que é esta obra, porque, afinal, o ministério, que são eles, está acima dos dons, então, está acima desta obra do Espírito Santo deles aí. O que eles, o que qualquer coisa que vier desta obra revelada aqui, se não vier da cabeça de Gedeu Tighe ali, e daquele grupo de conselheiros que ele criou, então, você pode esquecer, que não vai emplacar. Tem que ser aquilo que ele autorizar, aquilo que ele permitir. Então, vamos ver aqui, em mesma linha com esse conselho presbiteral, tem o presbitério, que é a parte administrativa, onde está o cofre, com todos os bilhões que eles têm guardado, estão ali administrando, e agora, inclusive, vão até transformar Manains em escola, porque, afinal, eles precisam de rendimentos, e o dinheiro da igreja não pode ser usado para poder, realmente, ser investido nas pessoas, então, precisa ser investido em instituições, e a escola é uma excelente instituição para poder, realmente, ser um investimento, e eles têm Manains aí que estão dando prejuízo, por quê? Porque ninguém mais está indo nesses Manains, né, provavelmente é tudo abandonado, porque as pessoas não querem mais ficar indo lá capinar, e ficar cuidando e lavando, igual aqui em Brasília faziam, né, gastando uma fortuna de dinheiro, para poder ficar todo final de semana lá, fazendo manutenção de Manaim, deixando as suas famílias, provavelmente as pessoas estão despertando, não estão querendo mais prestar esse tipo de serviço voluntário, ali, para ficar mantendo este Manaim, e então, se eles tiverem que pagar para manter, aí pronto, aí já não ficou interessante, aí é melhor virar uma escola, que pelo menos a escola pode me dar algum recurso. Mas, enfim, temos aqui o presbitério, né, na mesma linha do conselho presbiteral, né, que é a parte administrativa, que vocês veem, Gedeutista está lá em cima. Depois, então, aqui nós temos, né, aqui, ó, na mesma linha, abaixo do presbitério, nós temos aqui a figura de Jesus, afinal, que precisam da figura de Jesus para poder dizer que é uma igreja evangélica ou cristã. Então, aqui está a figura de Jesus, Jesus Cristo, né, que aqui, né, na mesma linha dos pastores coordenadores, porque são eles que vão, né, recebendo as ordens lá de Gedeutista, do conselho presbiteral e do presbitério, que vão usar Jesus para poder estar comandando o grupo abaixo deles, né, de pastores, e nós temos aqui, inclusive, as igrejas locais. As igrejas locais são verdadeiros símbolos, idólatras, porque aquilo lá é sagrado. As igrejas locais, a igreja, eu digo, é igreja física, a constituição física, isso é sagrado, né. Aqui, isso vale mais do que o pastor. O pastor, ele pode ir para cá, pode ir para lá, mas aquilo não, aquilo é sagrado, aquilo pertence ao presbitério. Por isso, está, inclusive, acima, né, aqui, dos próprios pastores. Os pastores estão aqui, ó, em pé de igualdade. Você tem ali o templo físico, né, mas o pastor vale menos, porque a igreja fica e o pastor pode ser expurgado a qualquer momento, manda para cá, manda para lá, mas ali não, aquele templo físico vale mais. Então, abaixo aqui no final de toda a hierarquia, mas sob ordens ainda diretas e indiretas de Gedeutigueiros, estão os membros e seguindo a hierarquia de homens que valem mais do que as mulheres e depois as crianças que apenas têm que ficar ali, né, bem quietinhas para não atrapalhar o culto. Então, vejam só, nós temos aqui, ó, na Constituição, que é o pastores, igrejas locais e membros, todos, né, aqui, ó, Jesus Cristo ali, né, em linha com os pastores coordenadores, mas tudo isso está, ó, abaixo daquilo que é presbitério, daquilo que é obra do Espírito Santo e que está abaixo, né, abaixo do Conselho Presbiteral de Deus e Gedeutigueiros na linha central aqui, comandando tudo, ele é a espinha dorsal, ele é o centro. Então, por isso, é fácil de nós entendermos o porquê Gedeuti diz que cristocentrismo é uma grande bobagem, é a maior bobagem que existe. Vale é aquilo que ele, como centro, então ele é a pedra angular, né, substituindo tudo e tudo tem que acontecer de acordo com a interpretação dele. Então, se ele disser que Salomão é tipo do Espírito Santo, pronto, isso é inquestionável, você dizer que não é, isso é inquestionável, você é um herege, você vai ser expulso da igreja se você disser que Salomão não pode ser um tipo do Espírito Santo, porque a palavra de Deus não dá amparo para isso, né, você vai ser um herege se você chegar lá para Gedeuti, se você for um pastor e disser assim, Gedeuti, que história é essa de que sangue é o Espírito Santo, de onde você tirou isso, Gedeuti, né, qual foi a construção que você fez para poder inventar um negócio desse, né, se você fizer isso, bom, isso como isso é uma coisa que ele criou lá, desde o começo, você é um herege. Então, Gedeuti, ele é o centro, é ele que interpreta a Bíblia, ele é como se fosse o Papa da Igreja Católica. É ele que interpreta, é ele que entende, ele que diz o que é que deve ser lido ali ou não deve ser lido ali. Então, é ele que vai dizer o que é bobagem e o que não é bobagem, é ele que vai dizer como é que é o perdão. Ah, mas o perdão na Bíblia está dizendo que é a qualquer pessoa. Ele vai dizer, não, esse perdão é que é só as pessoas que estão aqui dentro da denominação Maranata, né. Ah, mas Jesus falava de amor, amor ao próximo. Não, próximo é só quem está aqui na Igreja Maranata. Então, é ele que vai ditar a norma, é ele que vai ditar a... E o que está escrito na Bíblia pouco importa. Vai valer aquilo que ele interpretar ou que ele ensinar e disser. Isto é uma revelação além da letra, tá certo? E vá você aí ter uma visão, um sonho, uma revelação que mostre que as coisas não são assim. Não, o ministério está acima dos dons, fique calado. E se você realmente resistir, nós vamos expulsar você da Igreja como se você fosse um caído, um anátema, um maldito. Nós vamos expurgar você aqui e ainda vamos fazer de tudo para acabar com a sua imagem, com a sua credibilidade. Enfim, por isso, Gedeuti, então, diz que cristocentrismo é uma grande bobagem. Porque é melhor que seja ele o centro de todas as coisas, como eu mostrei para vocês. Irmãos, eu, na verdade, de certo modo, eu faço até uma... Já fiz essa crítica há muitos anos. Eu tenho textos escritos. Não sei se estão nos sites celeiros, eu não sei se estão publicados, mas eu tenho textos antigos escritos. E, inclusive, eu tenho uma playlist original sobre o sistema religioso, onde eu vou comentar um pouquinho do cultocentrismo. Então, na minha visão, quando eu observo o que está acontecendo no meio religioso, cristão e evangélico dos nossos dias, como você preferir, você pode escolher a nomenclatura que você achar melhor, mas eu, no meu modo de entender, no meu modo de perceber, de fato, não é só para Gedeuti que cristocentrismo é uma grande bobagem. Há muitas igrejas e muitos grupos que, apesar de dizerem e afirmarem que Cristo é o centro, quando nós observamos bem as práticas e os rituais e aquilo que eles dão maior importância, nós percebemos que outras coisas são mais importantes do que Jesus, são mais centrais do que Jesus. E exemplo disso é o que eu falei sobre o cultocentrismo, porque me parece que as pessoas dão um valor elevadíssimo ao culto, à liturgia. Isto é mais importante do que as próprias palavras de Jesus. Eu posso dar um exemplo aqui, rápido, eu sei que muita gente vai ficar com raiva, muita gente vai ficar aborrecida comigo, mas como eu não estou muito preocupado com isso, então os irmãos me perdoem, mas me permitam dizer o seguinte, as pessoas, muitas vezes, elas estão discutindo coisas que são periféricas. Jesus, por exemplo, disse o seguinte, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E ele disse isso à mulher samaritana, quando ela perguntou qual é o lugar certo de adoração, eu devo adorar neste monte, no altar que foi construído aqui pelos nossos antepassados, ou eu devo adorar no templo que está em Jerusalém. E Jesus falou assim, olha, na verdade, o tempo está chegando e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então não é nem neste monte que está aqui em Samaria, neste altar que é sagrado que está aqui em Samaria, e também não é no templo, que é o objeto mais sacro, mais sagrado da religião judaica, que era o templo que estava em Jerusalém. E Jesus se apresenta e diz assim, olha, nem aqui, nem neste lugar sagrado aqui, e nem naquele lugar sagrado em Jerusalém, no templo. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E se você disser isso hoje, muitas pessoas que são nomes de grande referência e expressão na igreja moderna, eles vão dizer o seguinte, que se você defender uma coisa dessas, você é um herege. E aí eles cunharam uma expressão para poder desqualificar quem fala e pensa assim, e eles cunharam a expressão desigrejados. Essa expressão desigrejados, embora tenha sido usada inclusive no censo para mostrar que é o grupo que mais cresce atualmente em termos religiosos no Brasil, mas eles cunharam esta expressão para poder desqualificar as pessoas. É para poder dizer que estas pessoas são hereges. Como assim você tem que adorar em espírito e virar? Não, você tem que adorar é aqui, na igreja, neste local, neste espaço físico que nós construímos e chamamos de templo e dizemos que isto aqui é sagrado. E aí as pessoas pegam e vão usar lá o texto de Hebreus. Olha, você deve... Não deixe de se congregar, como é costume de alguns, mas não está falando nada de nada parecido com este culto que você faz. Está simplesmente dizendo o seguinte, que você, como uma pessoa que faz parte da igreja, que você não pode se isolar. Mas que você precisa manter comunhão e, na medida do possível, você precisa se reunir com os seus irmãos. Mas não fala nada de pastor pregando, de grupo de louvor tocando, não fala nada de bancos enfileirados, não fala nada de liturgia, não fala nada de ritual, nem aparece figura de pastor nesta reunião falada ali em Hebreus. Ou seja, o escritor de Hebreus, ele não tinha a menor intenção de falar nada parecido com o culto que você faz aí no seu espaço físico, da sua denominação. Ele nem passava isso pela cabeça dele. Mas eles usam este único texto para poder, então, levar o escritor de Hebreus a ficar contra o ensinamento de Jesus. Ou seja, Jesus diz uma coisa, não, mas o escritor de Hebreus falou que você não pode ficar sem ir. Agora, Jesus não pode ficar sem ir para a igreja. Se você não for para a igreja, é como se você não fosse um cristão. Como se Jesus não fosse centro na sua vida. Como se Jesus, como se você não pudesse adorar a Deus. Como se você não pudesse prestar culto a Deus. Se não for ali naquele lugar. Não pode ser como Jesus falou em Espírito em Verdade. Não, tem que ser. Pode até ser em Espírito em Verdade, mas tem que ser aqui. É aqui o lugar. É aqui na igreja. Você precisa estar aqui reunido. E mais, e aquelas pessoas que estão dizendo que você pode se reunir com seus irmãos em qualquer lugar, e que você nem mesmo precisa de um pastor ali dando ordens e mandando em nada. Entendeu? Que você nem precisa dessa hierarquia piramidal que eles criaram. Então, eles vão olhar, eles vão chamar um desigrejado, é uma pessoa, é um herege. E vão procurar desqualificar essa pessoa para que esta mensagem tão simples de Jesus ela não ocupe o lugar que ela deve ocupar, que é o centro. Se a palavra de Jesus não ocupa o centro, provavelmente também o próprio Jesus não é o centro. Porque a mensagem dele é a que vai nortear o comportamento daquele que se diz cristão. Então, ah, mas tem o texto lá de Coríntios, lá em 14, onde Paulo fala, está organizando um negócio de dom, de quem fala, de quem cala, e quando você se reunir, aí tem que ter uma certa ordem. Gente, ali nem aparece figura de pastor. Só está dizendo o seguinte, quando os irmãos se reunirem, que realmente a coisa possa ter uma organização para que não vire uma bagunça. hora, né? Então, tem hora para as pessoas falarem. Um fala, o outro fala. Ele não fala ali que as pessoas vão para alguma igreja e que elas vão ficar sentadinhas em bancos enfileirados para poder ouvir uma pessoa dirigir um louvor com um grupo cantando, que depois vai ter um pastor trazendo um sermão, uma pregação, e que todo mundo vai ficar ali quietinho escutando, e depois vai sair feliz da vida. Pronto, prestei culto a Deus, né? Então, vejam só, eu não estou querendo até explorar mais esse assunto, porque nós temos a playlist sobre sistema religioso, que embora ainda falte muita coisa para complementar, mas eu já tenho os textos todos prontos, porque eu já escrevi isso há muito tempo, só falta transformar isso em vídeo. Farei isso na medida do possível, quando eu puder e quando eu estiver em condições, mas eu já estou adiantando aqui para vocês que realmente a história de você dizer que cristocentrismo, isso deveria representar algo mais. A palavra de Jesus ela teria que ter mais força, teria que ter mais influência no seu modo de agir. Você não pode simplesmente ficar jogando o escritor de Hebreus contra Jesus, Paulo contra Jesus, né? Ah, Jesus falou que a adoração é espírita e verdade, ah, mas Jesus não estava doutrinando a igreja, não, Jesus estava trazendo primeiro a palavra de Jesus, ela é o centro, ela é a base, a partir dela é que tudo deve ser construído, então Paulo não pode contrariar, o princípio é esse, e Jesus falou o seguinte, olha, o que você existe de mais sagrado é o templo de Jerusalém, pois é, não é lá que você deve adorar, inclusive, ó, vai ser derrubado, viu? Isso vai, não vai ficar ali pedra sob pedra, né? Porque tem umas pessoas que são teimosas, que ainda vão querer ficar lá ainda, né? Mesmo depois que eu morrer e ressuscitar, ainda tem gente que vai querer ficar lá, ainda dizendo que ali é o lugar onde se deve adorar a Deus, ou seja, eles vão apagar, eles vão eliminar a importância de Jesus como o cordeiro de Deus, e vão continuar matando lá o cordeirinho, lá, então Jesus falou, não vai ficar aqui pedra sob pedra, né? Este templo, que aí ele fala da vida dele, vai ser derrubado, e é o terceiro dia, eu vou redificar em três dias. Então vejam bem, é, se o templo de Jerusalém, que era a coisa mais sagrada, né? Dentro daquilo que nós chamamos de Bíblia, de conjunto de livros sagrados do Deus Jeová, se o templo, Jesus fala, não é lá ainda, vou derrubar aquilo para você não insistir, que realmente aquilo lá é o que importa, e que a adoração tem que ser em espírito e em verdade. Eu estou sendo insistente, porque eu sei que mesmo eu falando isso, a pessoa vai dizer, não, mas se eu não for à igreja lá, do jeito que o pastor falou, então eu vou estar em pecado. Então se eu não participar do culto lá na igreja, então eu não faço parte da igreja, vai ter gente, isso não vai sair da cabeça, não tem jeito mesmo, talvez os seus filhos ou seus netos consigam entender isso, e se você já criou isso como uma tradição, se você já colocou isso como uma pedra fundamental na sua vida, como eu falei, é o cultocentrismo, então não vai adiantar nada mesmo, estou aqui insistindo apenas porque realmente eu estou aproveitando aqui o gancho de Gedeuti, tá bom? Mas é isso aí, e vale a mesma coisa para as mulheres, né? Jesus dá um tratamento às mulheres, inclui, aproxima, recebe, usa, e hoje as pessoas querem jogar Paulo contra Jesus, né? Alguns dizem, mulher não pode falar, mulher não pode isso, mulher não pode aquilo, entendeu? porque Jesus não levantou apóstolo, não tem os vídeos já explicando isso, não vou nem falar mais sobre isso aí, porque chega a ser até enfadonho, você, se você quer realmente que Paulo esteja contra Jesus, então continue, agora se Jesus é centro na sua vida, vai lá procurar saber então, o que Jesus fez, como Jesus tratou essa questão, né? E como ele se referiu ao princípio, e qual é o princípio, se realmente havia essa distinção, né? Hierárquica, entre homem e mulher, se realmente cabeça significa autoridade, ou se cabeça é origem, vai lá saber essas coisas, não é verdade? Agora, se Jesus é o centro, a palavra, as obras e os exemplos de Jesus, devem ser colocados em uma posição central, na minha vida, pelo menos, e é assim que eu creio, ah, mas eu, se eu não for para a igreja, eu me sinto como se eu não fosse na igreja, então vá, então vá, sente no banco, fique lá, né? Se é só ali que você acha que pode ter comunhão com Deus, ou está adorando a Deus, se é ali, né? Então vá, você é contra? Não, não sou contra, né? Você faz o que é melhor, eu, né? Só estou dizendo aqui o seguinte, não posso concordar com os pastores, por mais renomados que sejam, que venham a tentar desqualificar quem realmente olhou, enxergou, e pensou, bom, eu não tenho que ser institucionalizado, mas você é desigrejado? De modo nenhum, como alguém pode ser desigrejado tendo Cristo como centro da sua vida? não tem como, não tem como, agora, eu não preciso ser institucionalizado, entenderam a diferença? E aí as pessoas vão ficar aí, né? Por conta deste culto, o centrismo, porque o templo é mais importante do que Cristo, vão ficar aí brigando aí, é, mas e pode dançar na igreja ou não pode dançar na igreja? Veja bem, eu estou aqui, eu não estou querendo mostrar para vocês a ponta do iceberg, eu estou querendo mostrar para vocês o que está debaixo das águas, afinal, a primeira coisa que você tem que saber é o que é igreja, se igreja é aquele espaço físico ali, né? E com um pastor e com uma hierarquia, né? Piramidal, se é isso que é igreja para você, pode ou não pode dançar? Então, o que é igreja? Você vai dançar na igreja, mas o que é igreja? É o espaço físico? Igreja é o conjunto de pessoas onde quer que esteja? Pense bem, né? Aí vai ter aquelas pessoas até, eu não sei se são bem intencionadas, porque, para dizer assim, não, mas Davi, ele dançou lá no Velho Testamento, quando ele estava levando a arca da casa de Obed-edom para a cidade de Davi, ele dançou ali ao redor da arca, mas ele não estava no templo. Eu fico com vontade de rir quando eu escuto um negócio desse, né? Porque até, primeiro, porque não tem nada a ver o templo do Velho Testamento com aquilo que você chama de igreja hoje, com o templo de igreja hoje, não tem nada a ver, é outro ritual, é outro significado, não tem nada a ver, não dá, é uma coisa, a coisa dos judeus lá, o ritual levítico, e aqui nós temos uma igreja funcionando como igreja e se reunindo para poder falar e se edificar em Cristo, não tem nada a ver, mas não é só esse o problema, o problema é que mesmo se você quiser pensar, né, com aquela mente de Velho Testamento, de templo, como se o templo de Jerusalém fosse a igreja, toda vez que fala templo, estivesse referindo a sua igreja, a sua denominação, veja os vídeos do canal sobre essa questão, sobre casa de Deus também, eu explico melhor isso, mas mesmo se você quisesse pensar assim, tivesse essa mente, né, que confunde templo do Velho Testamento com igreja, mesmo se fosse assim, você tinha que pensar da seguinte forma, bom, qual era a peça fundamental, a principal, o clímax, o auge do culto levítico, era o que? Era o altar do sacrifício, era a bacia de bronze, era a mesa com pães das proposições, era o candelabro, era o incensário, qual dessas peças era a peça principal de tudo isso? Era o que estava depois na cortina do Santíssimo Lugar, era a arca da aliança, era ali que representava a presença de Deus e até mesmo lá atrás no altar, mostrando o caminho que te leva ao Santíssimo Lugar, a Deus, então Jesus, ele abrindo este caminho, ou seja, um caminho que ele dá o clímax, o máximo ponto, ali onde você chega à presença de Deus no Santíssimo Lugar, então o utensílio de representação máxima dentro do templo era a arca da aliança, Davi, ele estava transportando o que mesmo? Era a arca da aliança, veja bem, o que vale mais? Um templo sem a arca ou a arca sem o templo? É lógico que você ia ter que abrir mão do ritual, mas eu estou falando em termos de utensílios, de peças, de representação, olha, usar, na primeira vez que Davi tentou transportar a arca, usar morreu, por quê? Porque o boi lá tropeçou e ele foi segurar a arca, ele morreu, porque ali era a representação máxima, era a arca, e quando Davi está transportando a arca, ele próprio estava vestindo uma estola sacerdotal, estavam ali os sacerdotes, os levitas, os cantores, inclusive com símbolos sonoros, o que são símbolos sonoros? São instrumentos de percussão, tanto de metal como de couro, então eles tinham os instrumentos de percussão, arpas, e eles estavam todos organizados, porque ali estava o objeto principal, o objeto principal, o elemento, a figura que representa o próprio Deus, então você diz não, mas Davi não dançou dentro das quatro paredes, bem, mas as quatro paredes estavam vazias, até tem uns detalhezinhos, que eu não vou entrar aqui, porque Davi estava levando a arca, para dentro de uma tenda, está certo? para dentro de uma tenda, que ele armou na cidade de Davi, mas vejam bem, há o objeto central, a presença de Deus, aí você tem a presença de Deus, você tem a casca, não, mas ele não dançou na casca, ó, o que que ele estava dançando na casca lá? A arca estava ali, então vejam que nem se eu quisesse, nem se eu quisesse misturar templo com igreja, depois do novo testamento, eu ainda teria um problema sério, para poder dizer, ah, porque Davi não estava no templo, eu nem poderia, a arca estava ali, os irmãos entendem isso? A arca da aliança estava ali, era o objeto central, de toda aquela casca, que eles chamavam de templo, estava ali, então ele estava dançando, é como se ele estivesse, irmãos, olha só, prestem atenção, ele passou pelo, pelo altar, ele passou pela bacia, ele passou pela primeira cortinada, ele passou pelo, mesa dos pãos da proposição, pelo candelabro, ele passou pelo incensário, e ele chegou lá no santíssimo lugar, onde estava a arca, entenderam? Ah, ele não estava no templo, ele passou, ele atravessou tudo isso, e chegou ali, estava diante da arca da aliança, era ali, que ele estava dançando, e Mikau, está cheio de Mikau hoje, dizendo, ele está dançando, irmãos, vejam só, como as pessoas, elas, tiram o principal, e deixam, e as pessoas ficam brigando, por conta do acessório, vai ficar um monte de gente, brigando comigo aqui, né? É, porque você falou que pode dançar, eu estou falando que pode dançar, você dança se quiser, você não dança se não quiser, eu só estou dizendo o seguinte, que tudo isso é ritual, os verdadeiros adoradores, adoraram o Pai em espírito, e em verdade, não é isso que te faz santo, não é isso que te faz crente, não é isso que te faz discípulo de Jesus, o que te faz discípulo de Jesus, é andar segundo os seus ensinamentos, é ter uma vida reta diante de Deus, é ouvir o que Jesus ensinou, ali no sermão do monte, Mateus, de 5 a 7, é isso que vai te fazer um discípulo de Jesus, é isso que vai te fazer uma pessoa que anda no caminho de Jesus, que chega a Deus, não é a casca, Jesus falou, olha, ah, mas o templo, a coisa mais sagrada do mundo, da vida, tudo, Jesus disse, olha, esquece isso, vou derrubar, vai virar, não ficar pedra sobre pedra, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, e é verdade, é assim, é simples assim, e por que você vai complicar? Por que tem que ser complicado? Porque se não, se não tiver gente dentro ali, cheio de gente dentro, ali daquele prédio, não vai justificar o que? Ah, mas eu tenho que comprar, eu tenho que pagar a luz, eu tenho que pagar a água, eu tenho que pagar o ar-condicionado, aí eu tenho que pagar o aluguel, aí não justifica, precisa de você lá dentro, né, como é que vai ter aquele ambiente de vaidades lá, se você não tiver ali dentro, quem é que vai cantar hoje? Qual microfone vai estar mais alto? Né, experimente mexer no volume de um instrumento, de alguém ali, dá briga, dá briga, né, porque o volume está mais alto, o meu instrumento apareceu menos, aí tem o pastor lá que está pregando, e o outro que está lá, por que ele que está pregando e não eu? Por que tem que ser ele no domingo e não eu? Porque só ele e não eu, né, aí daí a pouco vai querer, vai rachar ali, vai juntar um grupinho para cá, um grupinho para lá, né, por conta das vaidades das pessoas, então é isso que produz, esses ambientes, muita vaidade, muita disputa de poder, muita influência do dinheiro, é isso que produz, muito isso, ah não, mas tem lugares que não são assim, é, deve ter algum aí, é, sei lá, não estou lembrando não, mas deve ter algum, né, onde não seja uma reunião, de gente, onde disputa de vaidades, disputa de poder, né, quem manda mais, quem pode mais, quem é que vai realmente, é, se sobressair, enfim, eu vou ler para vocês aqui, vocês estão pensando, ah, que exagero, né, as pessoas estão brigando aí, por conta de dança, não dança, irmãos, eu não gosto nem de discutir isso, se alguém vier falar isso comigo, eu vou desconversar, tá certo, por que que eu vou ficar perdendo meu tempo, com um negócio desse, você não entendeu o que Jesus falou, ah, não entendi, ah, então vai entender o que Jesus falou, você entendeu o que Jesus falou, ah, entendi, então por que que você está discutindo comigo aqui, você tem que dançar, você não tem que dançar, né, você tem que começar o culto de joelho, ou se é de pé, uma vez, um tio meu, que é, era da Congregação Cristã do Brasil, foi me visitar, lá com meu pai, e realmente criou o maior caso lá, por que, porque a gente ajoelhava, para fazer uma oração inicial, mas tinha que ser em pé, olha irmãos, por favor, como que eu vou ficar perdendo tempo, com um negócio desse, né, olha lá o publicano lá, ou orou lá, Jesus falou, ah, esse foi justificado para a sua casa, ele estava onde? Estava de joelho? Estava em pé? Estava sentado? Entendeu? O importante foi o seguinte, Senhor, oh, tem misericórdia de mim, pecador, é a disposição do coração, a sinceridade, é o arrependimento, né, que vem o perdão, que vem a restauração, e às vezes as pessoas ficam, né, brigando por conta do acessório, e deixando o principal de lado, eu vou ler para vocês aqui um trechinho do livro de Rick Warren, para mostrar para vocês como é esse ambiente de igreja realmente é complicado, né, isso não é de hoje, vou mostrar para vocês aqui, dá para vocês verem, isso aqui é um texto antigo meu, eu escrevi, né, e no contexto aqui eu trouxe aqui um trechinho do livro de Rick Warren, em uma igreja com propósito, e ele diz o seguinte, por toda a história da igreja, os grandes teólogos têm colocado a verdade de Deus no estilo musical de seus dias, é o que ele está tratando sobre a música, né, como a música entrou na igreja, a música de Castelo Forte, hino composto por Martinho Lutero, é emprestada de uma canção popular cantada nos bares de sua época, então, não sei se aqui ele está servindo a melodia, mas ele está dizendo o seguinte, que a canção Castelo Forte, ela foi emprestada de alguma coisa que já existia, e eles adaptaram, né, e Martinho Lutero adaptou, né, ah, então trouxe uma coisa mundana, para colocar uma coisa sagrada, enfim, ele está dizendo assim, ele colocou entre parênteses, hoje, Lutero provavelmente estaria usando músicas de um karaokê, ele até, eu acho que isso aqui, ele faz até com uma certa ironia, né, e aí ele diz mais, aqui, Charles Wesley usava as canções populares das tavernas e das casas de ópera da Inglaterra, então, diz, Charles Wesley, né, tão conhecido, um homem tão importante na história da igreja, e ele usava as canções populares das tavernas e das casas de ópera da Inglaterra, talvez, usando o ritmo, para poder apenas colocar ali uma letra que fosse de religiosa, e aí ele diz mais aqui, João Calvino, João Calvino contratou dois músicos seculares para colocar sua teologia em música, então, João Calvino, olha, Calvino aqui, contratou dois músicos seculares, pessoas que tocam músicas que você chama de mundana aí, para poder montar a música com a letra que eles queriam, que era religiosa, né, aí ele diz mais aqui, ó, a rainha da Inglaterra estava tão aborrecida com essas canções vulgares, que se referia agressivamente a elas como cantarolas de Genebra de Calvino, ou seja, a rainha da Inglaterra, que devia ter ali no seu palácio músicas eruditas, né, achava que era vulgar as músicas que Calvino estava produzindo para ser tocadas ali, ou seja, como músicas religiosas, aí ele diz mais aqui no livro, as canções que consideramos clássicos sagradas já foram criticadas, assim como a música cristã contemporânea, quando, aí ele diz aqui, quando Noite Feliz foi publicada, George Weber, né, é, diretor musical da Catedral de Mens, a chamou de vulgar, né, então, ó, quando fizeram a música Noite Feliz, o George Weber, aqui, o George Weber, que era o diretor musical da Catedral de Mens, chamou essa música de vulgar, né, vazia de religiosidade e de sentimentos cristãos, né, aí aparece aqui agora o Príncipe dos Pregadores, Charles Spurgeon, o grande pastor inglês e conhecido como Príncipe dos Pregadores, detestava as canções contemporâneas de seus dias, as mesmas que hoje nós reverenciamos, então, o Charles Spurgeon, acho, não gostava, né, e hoje você acha, ó, são as músicas sagradas, são os hinos tradicionais, né, Charles Spurgeon, naquela época, não gostava, achava, é, que não, não, não cabia, né, não sei o que que era, mas não gostava, aí ele diz mais aqui, talvez o mais difícil de se acreditar é que o Messias de Handel, né, a música, o Messias de Handel, né, essa música clássica hoje, tão, né, tão sagrada, tão sacra, né, foi amplamente condenado como teatro vulgar pelos religiosos dos seus dias, então, os religiosos, é, ouviram a música de Handel, aleluia, e achavam que era, é, um teatro vulgar, né, como o criticismo dos corais contemporâneos de hoje, a canção Messias foi rotulada, como tendo muitas, ó, repetições e pouca mensagem, então, os religiosos achavam que o Messias de Handel, é, era, era, é, muito repetitivo, vazio de mensagem, né, porque ele disse aqui, ó, o Messias contém quase cem repetições da palavra, aleluia, fala aleluia demais, é vã repetição, é, tá vazia demais a mensagem, então, foram criticados, o Handel foi criticado aqui, com a, é, pelos religiosos da época, mesmo a consagrada tradição de cantar hinos, em outros tempos foi considerada mundana em igrejas batistas, então, cantar hinos em, dentro das igrejas, durante o culto, antigamente, né, aqui no século 17, isso era considerado uma coisa mundana, é, e aí ele vai contar a história aqui, ó, é, de Benjamin Kish, tá aqui, ó, Benjamin Kish, um pastor batista do século 17, é visto como um introdutor de hinos nas igrejas batistas inglesas, então, não, as igrejas batistas não cantavam hinos durante seus cultos, e o Benjamin Kish, ele foi aquela pessoa que introduziu, o, este, este hábito, né, cerimonial de se cantar louvores ou hinos durante os cultos, e aí, ele diz o seguinte, ele começou a ensinar as crianças a cantar o que gostavam, então, ele começou com as crianças, então, a igreja não cantava hinos durante o culto, e ele começou a ensinar as crianças, mas os pais, por outro lado, não gostavam de cantar hinos, né, estavam convencidos de que aquelas canções eram estranhas à adoração evangélica, então, esse negócio de ficar cantando hino na igreja era uma coisa estranha, porque, provavelmente, olhava lá para trás, lá, aí, via lá, a igreja primitiva não cantava, então, eles se reuniam apenas para ouvir um sermão, então, eles achavam que esse negócio de cantar hino na igreja, ficar cantando dentro da igreja, era uma coisa mundana, e, a trabalheira que Benjamin Kish teve, né, uma grande controvérsia aconteceu quando o pastor Kish tentou introduzir canções para toda a congregação em sua igreja na cidade de Rosley, Rosley Down, então, ele era pastor de uma igreja e ele queria, então, introduzir músicas e hinos durante o culto, e, vamos ouvir aqui, em 1673, finalmente, ele conseguiu, né, que a igreja concordasse em cantar um hino depois da ceia do Senhor, usando um texto inspirado em Marcos 14 e 26, porque, então, ali, eles teriam cantado uma música depois da ceia, um hino, então, ele diz aqui, ainda assim, Kish permitia que aqueles que se opunham saíssem antes do hino, então, ele conseguiu que as pessoas da igreja concordassem, e tal, podemos, podemos, então, cantar um hino depois da ceia, porque isso, tem um registro bíblico sobre isso, ah, então, tá bom, mas, olha, como tem gente que não concorda mesmo de jeito nenhum, então, antes de cantar o hino, ele diz, olha, gente, agora nós vamos cantar um hino aqui, dentro da igreja, se alguém quiser, pode sair, então, quem quisesse podia sair, então, vejam só, seis anos depois, em 1679, a igreja concordou em cantar um hino, um hino, né, em dias de ações de graças, então, se fosse um culto de ações de graças, eles poderiam cantar, seis anos depois que, que fez com que as pessoas concordassem de cantar o hino depois da ceia, foi que ele conseguiu convencer as pessoas que poderiam cantar, então, um hino, num dia que fosse um culto de ação de graças, aí, depois, ó, mais 14 anos se passaram antes de a igreja concordar que cantar hinos era apropriado a adoração, então, seis anos ele conseguiu cantar no dia de ação de graças, e depois de 14 anos é que a igreja foi, então, dizer, não, realmente, cantar não é uma coisa assim tão horrorosa, né, não vai deixar o templo impuro se nós cantarmos um hino de adoração a Deus aqui dentro, e aí, aqui, ó, vamos continuar, a controvérsia custou caro, ele fez com que 22 membros da igreja de Benjamin Kiss saíssem e se juntassem a uma igreja não cantante, porque havia outras igrejas que não cantavam, não é só o sermão, então, como ele conseguiu implantar a música, hinos e louvores dentro da igreja na hora do culto, muitas pessoas não se conformaram de jeito nenhum e saíram da igreja e foram para uma igreja de não cantantes, então, vamos continuar aqui, aí ele diz o seguinte, ó, mesmo assim, a moda de se cantar e nos pegou em outras igrejas, e as igrejas não cantantes, logo, começaram a chamar somente pastores que gostavam de cantar, então, não teve jeito, né, aí ele diz mais, como as coisas mudam, você pode retardar o processo e perder com isso, mas você não pode pará-lo, então, mais tarde, o que aconteceu? Mesmo as igrejas de não cantantes, convidavam os pastores, talvez ali com seus grupos, e que eles cantavam o hino durante o culto, e isso começou a ser visto como algo que não era pecado, que não iria manchar o culto, que não era um sacrilégio cantar um hino dentro da igreja na hora do culto, então, vejam como são as coisas, mas vamos continuar ouvindo aqui o que disse o pastor Rick Warren, a coisa mais impressionante para mim neste incidente com o pastor Kish, é a sua incrível paciência, ele levou 22 anos para mudar o estilo de adoração de sua igreja, em uma igreja normal, ele diz, Rick Warren, é mais fácil mudar a teologia do que a ordem do culto, isso é verdade, tem gente que consegue mudar a teologia, mudar a bíblia, colocar quinta medida, quimerismo, bibliomancia, eles mudam a bíblia, mas olha para você dizer que, olha, se você começar uma oração do culto sem clamar pelo sangue de Jesus, não valeu, não valeu, ninguém entrou na presença de Deus aqui não, entendeu? Porque é mais fácil você mudar, como Rick Warren diz, é mais fácil você mudar uma teologia do que a ordem do culto, essa liturgia que criaram, então isso aí é uma coisa sagrada, você vê que para cantar uma música na igreja, um hínder da igreja, foi essa luta aqui que levou 22 anos, né, e hoje aí, está aí as pessoas brigando aí, pode dançar, não pode dançar, é isso aí, né, nós estamos assistindo, mas o que mais ele diz? Ele diz assim, uma pessoa, uma de nossas fraquezas como evangélicos, é que não conhecemos a história da igreja, por isso começamos a confundir nossas tradições atuais com ortodoxia, afinal, isso é apenas uma tradição nossa, ou realmente é um parâmetro bíblico? E ele diz mais, muitas ferramentas e métodos que usamos na igreja hoje, como cantarinos, utilizar pianos e órgãos, fazer apelos, e mesmo a escola dominical, já foram considerados mundanos, e até mesmo heréticos, agora essas ferramentas são amplamente aceitas, então vejam bem, ah, vamos colocar um órgão na igreja, não, mas não existia órgão na igreja primitiva, esse instrumento nem existia, então aquilo era um pecado, era uma coisa horrorosa, não podia colocar aquilo no culto na igreja, e hoje essas coisas são comuns, colocaram o órgão, colocaram o teclado, colocaram a bateria, colocaram a guitarra, e vejam só, mas vamos continuar aqui, vendo o que Rick Warren disse, entretanto, temos uma nova lista negra, então a lista negra agora é outra, as objeções de hoje são contra itens, como coreografia, sintetizadores, bateria, teatro na igreja, vídeo, e etc, então está aí, as pessoas vão continuar aí, elas brigavam antes por conta do hino, aí, ah, está bom, agora, aí não é pecado, aí agora hoje estão brigando por conta de teatro, coreografia, não, você herege, você fez isso no culto, você não pode fazer isso no culto, Davi não estava no templo, e aí vão ficar brigando por conta dessas coisas, e Cristo mesmo que falou lá, que o verdadeiro adorador adora em espírito, em verdade, e isso não está vinculado a nenhum lugar, entendeu, essa palavra de Jesus parece que não vale nada, e eu me pergunto, onde é que está o cristocentrismo nessas igrejas, são tão cristocêntricas que não dão a menor bola para o que Jesus falou, e outra, e se Paulo falou alguma coisa lá, entendeu, que entra em choque com o que Jesus disse, vale o que Paulo disse, mas não vale o que Jesus falou, olha irmãos, prestem atenção numa coisa, eu não estou dizendo que Paulo não estava inspirado pelo Espírito Santo, eu estou dizendo o seguinte, que se você lê Paulo, e entende alguma coisa que contraria o que Jesus ensinou, ou os princípios de Jesus, você está interpretando errado o que Paulo disse, não é que Paulo está errado, é você que está interpretando errado o que Paulo disse, vejam só, vamos ler mais um pouquinho aqui, o debate sobre qual estilo de música deve ser usado na adoração, vai ser um dos maiores pontos de conflito nas igrejas dos próximos anos, toda igreja vai mais cedo ou mais tarde ter de enfrentar este assunto, e ele diz mais, esteja preparado para uma discórdia calorosa, James Dobson certa vez admitiu, em seu programa Focus on the Family, Foco na Família, o seguinte, de todos os temas que cobrimos em nosso programa de rádio, do aborto até a pornografia, o mais controverso foi quando falamos sobre música, você pode fazer com que, vou marcar aqui, você pode fazer com que as pessoas se aborreçam quando se discute o seu gosto musical, mais do que qualquer outro assunto, o debate sobre os estilos de músicas tem dividido e polarizado muitas igrejas, acho que é por isso que Spurgeon, Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, chamava seu ministério de música como o departamento de guerra, então, enfim, irmãos, eu coloquei tudo isso aqui, até para chamar a sua atenção, porque muitas vezes nós estamos falando de cristocentrismo, e eu já fiz um vídeo falando sobre o culto, cristocentrismo, e a impressão que eu tenho que realmente, muitas vezes, cristocentrismo é uma coisa apenas da boca para fora, porque na prática, se realmente você tem uma liturgia, um hábito, alguma coisa que afete, vamos dizer assim, a sua liturgia religiosa vale a sua liturgia religiosa, e o que Cristo falou pouco importa, preste atenção nisso, realmente não é o caso de você acabar concordando com Gedeutide, que cristocentrismo é uma grande bobagem, mas ele disse isso, e talvez você não diga isso, você diga, não, cristocentrismo é importante, mas isso não passa de uma expressão verbal, porque quando nós observamos a sua expressão existencial, aquilo como você vive, aquilo que você expressa como cristão, muitas vezes, contraria a palavra de Cristo, e você fica aí brigando com os outros, se pode dançar, se não pode dançar, se pode tocar bateria, se não pode tocar bateria, se pode tocar guitarra, se não pode tocar guitarra, eu passei por isso, e ainda na igreja cristã Maranata, logo no início era uma guerra lá, não podia ter bateria na igreja, aí o irmão lá que gostava de bateria, passava o ridículo de ficar tocando uma bateria no teclado, levava um teclado e ficava lá, no teclado lá tocando bateria, porque não podia ter uma bateria, porque alguém lá da, o dono da igreja não gostava da bateria, achava que era barulhenta, e afinal, hoje está aí a bateria, e eles estão hoje brigando por conta de outra coisa, você dança, tem coreografia, o outro fica em pé, o outro anda, o outro levanta, irmãos, e Jesus, e o cristocentrismo, e aí você vai olhar para mim, vai dizer, você é um desigrejado, não, nada disso, jamais, como alguém pode ser desigrejado, tendo Cristo como, o centro da sua vida, com a palavra de Cristo, como o mais importante, e não a liturgia, o mais importante não é o culto, que você faz nessa igreja, não é, o mais importante é o que Cristo ensinou, amém, nunca se esqueça disso, mas então, você está defendendo, é, teatro, música, na igreja, irmãos, prestem atenção numa coisa, eu, para mim é indiferente, se você acha que deve cantar, que se deve, é, ter música, se não deve ter música, que se deve ter bateria, se não deve ter bateria, se você tem que cantar em pé, ou se você tem que cantar sentado, é, se vai ter alguém fazendo uma coreografia, ou se você, ou não vai ter, se vai ter um teatro, ou se não vai ter um teatro, isso para mim, para mim, isso é indiferente, tá certo? Os verdadeiros adoradores adoraram o Pai, em espírito e em verdade, agora, você está dando muita importância para isso, porque o culto, criado, né, pela sua denominação, é o que é o principal, então, ali é que diz se você é crente ou não, é se você participa, se você não participa, é, um que acha que fica sentado, o outro acha que fica em pé, o outro que acha que tem que clamar pelo sangue, de Jesus, o outro, acha que não tem que clamar pelo sangue de Jesus, para começar o culto, então, é em torno disso, eu estou dizendo o seguinte, se você, acha que você vai ficar discutindo comigo, aí, nos comentários, né, se pode dançar, ou se não pode, nem perca o seu tempo, porque eu não quero nem saber disso, né, eu um pouco me importo, ah, mas você acha que, você tem que frequentar lá a igreja, toda semana lá, senão você não é crente, que senão você não é membro da igreja, é bom, irmãos, faça do jeito que você achar melhor, né, se você acha que você só é crente, se você estiver ali, dentro daquela instituição ali, com um pastor, dizendo que você pode, que você não pode fazer, é só assim que você é crente, então, ótimo, faça isso, continue frequentando, participe, entregue seus dias, porque eles vão precisar mesmo, para poder manter toda essa estrutura aí, então, isso, para mim, é indiferente, eu não estou preocupado com isso, e nem vou perder o meu tempo discutindo com ninguém sobre isso, pode dançar, não pode dançar, canta em pé, canta sentado, a pessoa, ela vai, o grupo de louvor vai estar virado para a igreja, ou vai estar sentado de costas, o que é mais santo, eu, pouco me importa, entendeu, faça do jeito que você achar melhor, se você sente que você só é crente, se você usa saia, continue usando saia, né, então, se você usar uma outra roupa, e vai achar que não é crente, então, use saia, não, se você acha que se você não estiver ali toda semana ali, participando daquele culto, dentro daquela instituição ali, você não é crente, bom, então, vai, continue frequentando, não perca um culto, porque senão você não vai ser mais crente, irmãos, isso para mim é indiferente, faça do jeito que você achar melhor, não vou perder meu tempo discutindo, apenas estou apresentando aqui, o meu pensamento, porque não é verdade, não é o meu pensamento, é o modo como eu vivo, Cristo para mim, realmente, ele tem que ser o centro, a pedra angular, e a palavra de Cristo, ela tem que valer mais, do que qualquer outra coisa, se, o velho testamento, não está concordando com Cristo, eu não estou entendendo o velho testamento, se Paulo, Pedro, Tiago, ou João, estiver, em discordância com Cristo, provavelmente, não são eles que estão em discordância, é a minha interpretação que está errada, e eu procuro, então, alinhar, a interpretação do velho, e das cartas, com os princípios que estão em Jesus, e a mensagem de Jesus, porque Jesus, ele tem que ser o centro, realmente, na nossa vida, entendeu? Isso fica claro para você? Deus abençoe a sua vida, e até o nosso, próximo vídeo.